A proposta, portanto, que vai ser aprovada, não é mais a proposta do governo, não é. A Câmara, de há muito, virou as costas, percebeu que a ingovernabilidade tem endereço na Praça dos Três Poderes. E qual é o endereço? Palácio do Planalto. Então, a reforma é feita pela Câmara. Assim como, é importante destacar, a reforma tributária, cujo relator é o deputado Baleia Rossi, MDV São Paulo, que tem uma boa proposta, é uma boa proposta de reforma tributária, que também não é do governo. E sabe por que não é do governo? Porque até hoje o governo não enviou a sua reforma tributária. Por mais incrível que pareça, o governo não encaminhou a sua reforma tributária. É algo assim inacreditável. É inacreditável. Se você falar para alguém, cadê a proposta? Paulo Guedes, você não é o gênio da raça? Cadê a proposta? Então, a proposta da Câmara é boa. Vai fundir em um imposto chamado IBS, cinco impostos. IPI, o PIS, isso que eu falo tanto, COFINS, ISS e ICMS, num imposto só. Então, vai ser um grande avanço e tudo indica, tudo indica que ela poderá ser aprovada nas duas casas até o final desse ano. Isso é muito importante. E é uma pauta também do parlamento. Não é uma pauta que vem do Palácio do Planalto. Por quê? No caso da Intela, sequer enviou a sua proposta. Se quer enviou a sua proposta. É algo assim inacreditável. Inacreditável. Então, isso significa o quê? Sinaliza o quê? Sinaliza que o governo não governa mais. Quer governar via medida provisória e perde. Já teve várias derrotas. E percebeu-se já em Brasília, os setores responsáveis da política e da economia, que com Jair Bolsonaro, se é que ele permanece até lá, a final de 2022, teremos mais três anos e meio de turbulência. Turbulência. O país vive um momento de muita, mas muita, muita, muita turbulência. E isso deve-se a ação nefasta do presidente da República. Ele despreza as instituições. Nós já falamos várias vezes isso. Lembra, há cerca de oito dias atrás, quando ele desprezou o parlamento? Falou que o parlamento, o que importa é contato direto com o povo. Ele ataca decisões do Supremo Tribunal Federal, algo que nunca um presidente fez. Pela primeira vez nós temos isso. Ele tem desprezo pelos intelectuais, desprezo pelo conhecimento, porque ele é um homem ignorante. Tem um vocabulário de 500 palavras. Despreza os intelectuais. Ele não gosta do Estado Democrático e Direito. Nunca leu a nossa Carta Magna. E eu desafio sentar com ele, conversar dez artigos da Constituição, se ele conhece. E qual é o seu significado. Eu digo isso porque eu já tive a oportunidade, vocês sabem, de dia 22 de maio de 2017, ficamos 40 minutos conversando. E eu, em 2017, eu apresentei, na verdade, ele levou ao Brasil a sua ignorância. Ele não sabia nada de economia, de política, de sociedade. Ele não tem formação, ele ficou 30 anos não fazendo nada. Dois anos morreu na Câmara Municipal e 28 em Brasília. Lembrando que ele nunca redigiu, nunca foi, melhor dizendo, relator de nenhum projeto. Então ele não tem costume de trabalho. Ele não sabe qual é, ele acorda todo dia e não sabe qual é o papel de presidente da República. Está lá há pouco mais de cinco meses e trabalha há pouco. Hoje eu não vou ler a agenda dele, mas durante alguns dias eu vou escolher aleatoriamente e vou ler a agenda. Ele levanta muito tarde, trabalha há pouco e vai dormir cedo. Ele é uma espécie de macunaíma do século XXI. Então já percebeu que ele vai ser tensão constante, tensão constante. E ele busca se alicerçar, já que ele não tem estrutura política partidária, eu vou escrever uns artigos essa semana até sobre isso, é diferente do outro extremismo do Lula. O Lula tinha uma estrutura partidária, o PT. Ele não tem, o seu partido não é um partido. Então ele usa outra estrutura, essa é uma boa questão analítica para a gente aprofundar. Ele usa outra estrutura. E qual é a outra estrutura? São os evangélicos, que tem capilaridade em todo o Brasil. Como ele não tem um partido, ele deseja usar da estrutura religiosa dos evangélicos como se fosse uma espécie, entre aspas, de partido político do presidente da República. Isso explica, isso é fundamental o que eu estou dizendo, as constantes idas a eventos evangélicos e mais recentemente a marcha para Jesus que ocorreu na última quinta-feira em São Paulo. Isso é uma questão em termos de análise estrutural interessante, porque o Lula tinha o PT. Ele não tem partido, então ele vai se utilizar da estrutura dos evangélicos, que tem grande capilaridade. Você não vai em nenhum município brasileiro onde não tem um templo evangélico. E vai usar dos evangélicos para isso. Saber se os evangélicos, suas lideranças vão aceitar a servir ao Senhor. Mas o Senhor não é aquele, é esse aqui. Vamos ver, hein? Só faltava esse. Vamos aguardar. Inclusive uma coisa que eu sempre digo, triste Brasil, saiu disso para isso. Eu acho que nós precisamos ter isso. É conhecimento, é educação que esse não tinha e esse não tem também. Por isso que no nosso espaço aqui nós estamos sempre preocupados com a educação, com a liberdade, com a pluralidade e com a democracia. Então o que está ocorrendo, o que eu estou insistindo, é que a Câmara tem a sua pauta, o Senado tem a sua, e vão continuar aprovando o que é importante para o Brasil. Porque sabe que tudo que vem do outro lado da praça só tem um resultado. É crise, 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 crise mais crise. É crise, crise.